Música Música Felicidade, desejo que não tem fim Felicidade, chegou pra ficar assim Eu te pedi com você, pedi com você É o apais do meu coração, enfim Felicidade, desejo que não tem fim Felicidade, chegou pra ficar assim O meu surdo, o seu rio Minha tristeza, a partir da minha dor, sentir Eu te pedi com você, pedi com as mãos, enfim O desejo de lidar, o amor do coração, o amor do lugar Uma estrela que cai, um pedido pra lidar Eternamente, sempre, incandescentemente, o que não tem fim O que é isso? Não se pode confiar O chuva de beijão O paixão pode esfriar Mas se eu tenho o seu amor, com certeza, o que é isso? Imediatamente fez o amor de tudo amar Felicidade, desejo que não tem fim Felicidade, chegou pra ficar Agora sim, eu disse o que eu sou Vente com o nosso amor Depaios do meu coração Felicidade, desejo que não tem fim Felicidade, chegou pra ficar Agora sim, eu sou o que eu sou Com a tristeza partir Vai vir a dor, se sentir Vente com o nosso amor Vente com o nosso amor